Bom dia crianças, bom dia família, bom dia pra todo mundo, vocês estão bem? Sim, graças ao Papai do Céu, né? E aí, preparados para mais uma aula? Assim que o tio gosta! Na nossa aula de hoje, a gente irá ver um pouquinho das nossas habilidades motoras básicas, manipulativas, locomotoras e estabilizadoras, tá? A gente irá ver tudo isso na realização de algumas atividades, mas antes de iniciarmos a nossa aula, o que é que o tio sempre fala? Hoje eu quero ouvir de vocês, o que é que a gente precisa fazer antes de fazer qualquer atividade física? Alongamento ou aquecimento, né? Muito bem, então agora prepare a roupinha aí, bota o tênis e vamos lá para a nossa aula, tá? A gente vai começar aquecendo o nosso corpinho, tá bom? Vamos contigo! Vamos lá, a hora de aquecer o nosso corpinho, vamos lá? Mãozinha direita, mãozinha esquerda, as duas, ó, esse movimento, vamos lá, muito bem, vamos lá? Bracinho direito, bracinho esquerdo, os dois, ó, esse movimento, tá? Vamos lá! Bracinho direita, vamos lá, joelho direita, vamos lá, joelho esquerdo, aquele passinho, os dois, aê, muito bem! Agora, perninha direita, perninha esquerda, vamos lá, ó, muito bem! Vamos lá, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, mais uma vez, para um lado, para o outro, certo? Frente, costa, frente, costa, frente, frente, vamos lá, levando o nosso bracinho, respira e abre, voltou, voltou, segura lá no pezinho e vamos contar até cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, muito bem, o outro, segura, um, dois, três, quatro, cinco, pronto, preparados? Vamos lá! Essas habilidades motoras básicas, elas podem estar selecionadas em três grupos, tá? Locomotoras, estabilizadoras e manipulativas, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer umas atividades aqui, que estão selecionadas entre estes três grupos, tá? Habilidades manipulativas, por exemplo, para vocês entenderem melhor, nós podemos arremessar, chutar, quitar, chutar e rolar, tá? Então, vamos ver a próxima, o que a gente pode fazer com essas habilidades? Por exemplo, com a habilidade locomotora, vamos ver? Locomotora, nós podemos andar, saltar, correr e rolar também, tá? Por último, vem aquela habilidade estabilizadora, que é onde nós podemos flexionar, tá? Quando nós podemos, como por exemplo, equilibrar-se, que o tio fala sempre que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, isso está envolvido, está selecionado na habilidade estabilizadora, tá? Então, o tio falou das três habilidades, quais são elas? Repetem para o tio, estabilizadora, manipulativas e locomotoras, tá bom? Então, essas são três atividades básicas das nossas habilidades motoras. Agora, nós iremos fazer uma atividade manipulativa, tá bom? O tio fez aqui quatro bolinhas de papéis, vocês podem fazer também quatro bolinhas de papéis e o tio vai usar um balde, vocês podem usar o que vocês tiverem aí, o sextinho ou o balde. A gente irá arremessar, que foi o que o tio falou que é uma habilidade manipulativa, né? A gente irá arremessar as bolinhas de papéis no sexto, tá bom? Vamos lá ver se o tio consegue. Vamos lá. Nós iremos quicar a bola, tá? Como o tio falou, que também é uma habilidade motora manipulativa. É apenas assim, você não pode deixar a bolinha cair. Vocês viram como dá pra gente fazer essas habilidades brincando? Viram? Muito bem. Agora, nós iremos fazer uma outra atividade manipulativa, tá? Vamos com o tio. Uma atividade manipulativa, nossa última atividade manipulativa. Nós iremos tentar acertar o alvo. O tio fez aqui, ó. Aqui é o trago, o gol. Nós iremos ter que fazer o gol. Usando duas bolinhas pra gente fazer o gol. E lá ficou as duas bolinhas, tá? Vamos lá. Agora nós iremos fazer as nossas habilidades locomotoras, que já é de estudo, né? Quando a gente pega o nosso corpinho e manda ver, transporta ele pra qualquer lugar. Vamos lá. As nossas habilidades locomotoras é correr, saltar, né? Enfim. Agora vocês vão colocar as bolinhas no chão e nós vamos fazer um zigue-zague, tá? Com a nossa habilidade locomotora. Você vai em forma de zigue-zague e aí volta, tá? Vamos lá. Usando as nossas habilidades locomotoras, nós iremos saltar nas bolinhas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E por último, agora é as nossas habilidades estabilizadoras, que o tio falou lá no início. Vocês ainda lembram? Onde fala da nossa flexão, equilíbrio, vocês lembram, né? Agora o tio vai deixar um desafiozinho pra vocês aqui rapidinho, fazendo essa atividade estabilizadora, tá? Porque lá o tio fala de flexão, equilíbrio, tá bom? Se você tiver uma corda aí, aqui o tio não tem, mas se você tiver uma corda aí, você pode colocar a corda lá, tá? O tio vai usar aqui essa linha e você vai equilibrar em cima da sua corda, tá bom? Essa é uma atividade estabilizadora. O tio vai deixar aqui agora também pra vocês um desafio, que é o equilíbrio. Vocês conseguem fazer, né? Conseguem que o tio viu naquela aula passada, que a gente usou essa posição. Segure aí pro tio ver, tá? Segura. Ó. Isso. Muito bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá com o outro. Que equilíbrio bom, hein? Ó, essa é uma atividade estabilizadora, tá? Equilíbrio. Tá bom? E agora vocês conhecem o aviãozinho, né? Sabe que o avião, ele decola. E pra ele decolar, a gente vai ficar nessa posição. Abriu os nossos braços. E ó. Segurou. O avião decolou. O avião decolou. O avião foi. O avião tem que voltar, né? A gente vai. Troca a perninha. Abriu os nossos braços. E eleve. Segura. Aê. Muito bem. Tá? Agora o tio viu que vocês conseguiram. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem mandar pra mim, podem mandar, tá bom? Se não, não tem problema. Mas se quiserem mandar, o tio vai ficar muito feliz vendo vocês realizando a atividade de vocês, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.